Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos de mais um projeto top? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando como fazer uma parede 3D atrás da TV, pessoal. Então como vocês estão vendo, eu estou sempre dando algumas dicas de como a gente está decorando nosso quarto, nossa sala, gastando pouco, tá? Então a dica de hoje vai ser essa paredinha aqui, ó. Vocês vão aprender a fazer essa parede 3D, super fácil de fazer e o resultado fica essa maravilha que vocês estão vendo aí. Observe aí o padrão. Então é essa parede que vamos estar utilizando atrás da nossa TV. Vamos deixar chique, elegante, gastando pouco. Além dessa paredinha aqui, ó, vai ter o plástico acrílico que é espelho. Não conhecia, tá? Estava mexendo no Mercado Livre, apareceu para mim, apertei lá, gostei do resultado. Resolvi comprar para estar aplicando junto com essa parede 3D. Então vamos colocar um espelhado também, fazendo uma faixa assim atrás da TV. Vocês vão ver que vai ficar bem bacana. Pessoal, os projetos estão apenas começando. Então, a partir da semana que vem as coisas vão melhorar, tá? Os projetos vão vir sempre um melhor que o outro. Então, se gostar do vídeo, já deixa aquele like, ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações. Sempre que eu chegar com esses projetos bacanas, show de bola, vocês já vão estar recebendo a notificação aí automaticamente. Sem muita enrolação, vamos lá para o vídeo. Valeu, galera! Pessoal, vamos iniciar o projeto. Para estar fazendo essa parede, vamos precisar de placa de 10mm. Essa aqui é uma placa que sobrou de outro projeto, tá? Então vamos precisar de placa de 10mm. E placa de 20mm. Uma trena, uma régua improvisada e uma caneta para estar marcando. Vou estar fazendo com 6cm. Então, essa nossa paredinha aqui, ó, os quadradinhos vão ter 6cm. O processo aqui é a gente marcar 6cm. Marcou 6cm aqui, ó. Marca 6cm aqui também. Vem aqui com a nossa régua improvisada. Vamos vir marcando, pessoal. Marcou? É só vir cortando, pessoal. Negativo. Não vamos mais estar utilizando estilete para estar fazendo nossos projetos. Então, vai cortar o isopor. Não corta mais com estilete, tá? Por quê? Você vai fazer seu cortador de isopor com menos de 15 reais. Por que menos de 15 reais? Se você entrar nos meus vídeos, vocês vão ver que eu fiz um cortador por menos de 15 reais. Você vai utilizar todo o material que você tem na sua casa. Qual seria esse material? É uma fonte velha que você não usa mais. É o quê? É um pedaço de madeira. É um arame, tá? Para a gente estar fazendo nalho quente. Ou até mesmo uma corda de violão. Entra lá nos meus vídeos. Vê como fazer seu cortador de isopor. Que vocês não vão mais utilizar estilete para estar cortando e fazendo seu corte torto. Olha só como é fácil, galera. Dá uma olhadinha aí, ó. Super fácil tá cortando. Como fazer esse cortador de isopor? Só entra lá nos meus vídeos que vocês vão ver. Cortador de isopor caseiro. Olha a maravilha que fica. Olha a qualidade aqui, ó. Como vamos precisar de placa de 20 milímetros e placa de 10 milímetros, observe aí a qualidade do corte. Olha só. Pessoal, vamos iniciar aqui a colagem das nossas plaquinhas. Vocês têm a opção de estar fazendo direto lá na parede. Ou têm a opção de estar fazendo em outra placa. Estou utilizando uma placa de 10 milímetros por baixo. Por quê? Vou colar uma do lado da outra aqui, ó. Quando finalizar, eu já vou colar a placa inteira na parede, entendeu? Então, pra mim, eu acho mais fácil estar colando em uma placa. Depois, levar e colar onde vai ficar. Se vocês quiserem, cola direto lá na parede. Eu vou estar colando na placa. Pode estar utilizando cola quente pra estar colando. Pode estar utilizando cola de contato. Ou pode estar utilizando massa corrida. Eu vou estar utilizando massa acrílica. Como passar? Você tem a opção de passar na plaquinha e vir colando. Ou tem a opção de vir passando direto na placa aqui, ó. Eu vou estar fazendo assim que é mais rápido. Então, passa uma boa quantidade aqui e vamos vir colando. Olha só, pessoal. Vou passar uma boa quantidade aqui, ó. Eu vou demonstrar como fazer a colagem. Maravilha. Vamos lá. Vou iniciar com placa de 20 milímetros. Então, vem aqui, ó. Bem no finalzinho da placa tem que ficar bem retinho, tá? Por quê? Não vai ser uma placa só. Quando a gente chegar com as outras placas tem que casar certinho. Então, colocou a de 20 milímetros ali, ó. A gente vem novamente com a de 10. Observe. Tá ficando zeradinho aqui na parte de trás também. Novamente 20. Vamos pra 10. Então, o processo de instalação é essa. 20, 10. 20, 10. Não vai mudar, tá? Super fácil. Olha que bacana que fica. Vou iniciar aqui embaixo também pra vocês verem. Olha só. 10, 20. Sempre casando, pessoal. Sempre fazendo esse processo aqui do desenho, tá? Novamente 10, 20. Olha só como vai ser rápido a montagem aqui, ó. Super rápido. Novamente aqui com a de 20 milímetros. Encosta aqui, verifica se tá zerado. Se tiver zerado, a gente pressiona a placa. 10 milímetros. 20. Vou fazer uma boa quantidade aqui pra vocês verem que não tem segredo, tá? Depois a gente já retorna na instalação. Olha que bacana que vai ficar essa nossa parede. Olha que legal. Então, o processo é muito fácil. Quer usar gesso cola? Pode usar gesso cola. Quer usar cola de contato? Pode usar cola de contato. Quer usar massa? Usa massa. Igual eu tô utilizando aqui, ó. Tô utilizando massa acrílica. Vocês aí podem fazer com massa corrida. Pessoal, como vocês puderam observar, muito fácil a instalação, né? Então, vem com a placa de 20 milímetros, 10 milímetros, 20 milímetros, 10 milímetros. E assim até finalizar toda a placa. Então, eu vou dar continuidade aqui. Quando finalizar, a gente já retorna fazendo a instalação. Pessoal, hora do acabamento. Como que eu vou estar fazendo o acabamento aqui? Pincelzinho, massa corrida. Já pus água, já mexi, tá? Ficou nesse padrão aí, ó. Ficou pastosa. Procedimento aqui é muito fácil, pessoal. Pega o seu pincel, ó. Dá uma encharcada nele aqui, ó. Pode encher bem. Vem passando aqui. Espalhando a massa. Dessa maneira. Olha só, como é fácil dar acabamento no isopor. Olha só. Então, vamos preencher todo... Vamos estar fazendo esse processo aqui em todo... Vamos estar fazendo esse processo aqui em todas as plaquinhas, pessoal. A parte de dentro aqui, ó. Também passa. Só não deixa a massa alta, tá? Se você ver que está ficando alta, você vai lá e passa de novo. Mas o processo aqui para estar dando acabamento é muito fácil. Olha só, o aspecto de isopor já está sumindo. Lógico que a massa vai puxar um pouquinho. Então, vamos precisar repetir esse mesmo processo depois. Então, coloca um pouco de água aí no seu potinho. Joga a massa dentro. Mexe até que ela fique assim, ó. Sem bolinha. E fique pastosa. Então, pessoal. Para o vídeo não ficar tão grande, eu vou continuar aqui passando. Depois que eu finalizar, a gente já volta na instalação. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos aqui, pessoal. Hora de estar colando as nossas placas. Eu vou estar colando com cola quente. Vocês podem estar utilizando a massa corrida ou o gesso cola, tá? Como eu vou estar reaproveitando essas placas, depois que eu retirar da parede, eu vou estar utilizando ela em outro lugar. Então, eu vou estar fazendo com cola quente, que é mais fácil para mim estar retirando. O processo é só passar cola quente na parte de trás. Maravilha, pessoal. Eu já tenho a minha altura aqui, ó. Então, eu já bati uma linha aqui justamente para pegar a minha altura. Então, encosta aqui, ó. Então, encosta aqui, ó. Na sua altura. Encostou na altura que você precisa? Só pressionar a placa. Pressiona a placa e ela já vai ficar. Como eu sempre digo, o bom de trabalhar com a cola quente é que você já cola e ela já fica. Novamente, a gente passa a cola quente. Olha só. Já encosta aqui, ó. Precisa casar certinho, tá? Se casar certinho, a gente só pressiona a placa. Na parte de baixo, o processo é o mesmo, tá? O processo de instalação é o mesmo. Olha só como está ficando bacana. Então, aqui vai vir o quê? O plástico acrílico. Como está colando o nosso espelho acrílico na parede? Vou estar fazendo o mesmo processo, galera. Cola quente na parte de trás da placa. Vocês podem utilizar massa corrida ou gesso cola. Vou colar nessa posição aqui, ó. Olha só, pessoal. Aqui está o nosso espelho acrílico, tá? Então, vem vários modelos, vários tamanhos. Olha só, triângulo. E aí você escolhe um formato. Eu escolhi esse aqui, ó. Então, vamos estar fazendo. Já dei acabamento na minha placa de isopor. Estou usando placa de isopor de 10 milímetros. O que acontece? Atrás aqui, ó. Existe um plástico acrílico. É só tirar esse plástico aqui. Colar nessa posição aqui, ó. Vou estar colando desse jeito. Deixa eu montar mais um aqui para vocês entenderem. Olha só. Já medi a placa. Cortei exatamente no tamanho para ficar no esquema. Observe aí, ó. Então, o nosso espelho acrílico vai ficar nesse padrão. Então, o processo é só tirar a fita atrás, tá? Tira a fita. Cola. Desse lado. Mesmo esquema. Então, eu vou preencher aqui, ó. Vou estar colocando seis. Beleza? Então, muito fácil, galera. Mercado Livre. Vocês encontram esses espelhos acrílicos. Para estar fazendo a nossa cor, vamos precisar de tinta branca à base de água. Já misturei aqui, pessoal. Dá uma olhada aí, ó. Tinta branca à base de água. Corante marrom e corante castanho. Castanho eu já adicionei, tá? Então, é corante marrom e corante castanho. Então, vai despejando aqui, ó. Vai vendo a tonalidade que você quer. Tá na tonalidade, é só chegar e pintar. Já fiz um teste ali para a gente ver como que ia ficar. Bom, galera. Vamos ver o resultado final. Dá uma olhadinha como ficou. Observe aí a nossa decoração. Como ficou bacana. E assim, o melhor é que a gente consegue fazer essa transformação aqui, ó. Que vocês estão observando aí. Gastando pouco, pessoal. Olha só. Olha esse sistema de espelho. Olha que chique que ficou. A tinta ali ainda tá molhada, tá, pessoal? Vai ficar nessa tonalidade aqui, ó. Lá em cima ainda tá molhado. Se vocês observarem, tá brilhando. É porque tá molhado. O tempo em São Paulo continua ruim. Então, o resultado final é esse aí. Aqui eu dei um retoque. Tá secando também, ó. Se vocês observarem. Tá secando. Se gostar do vídeo, eu peço que deixe aquele like. Ainda não é inscrito no canal. Já se inscreve. Ativa o sininho de notificações. Sempre que eu chegar com esses projetos bacanas, vocês já vão estar recebendo a notificação aí. Automaticamente. Um forte abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Amém.